E se assim, por acaso, até fica engraçado, faz lembrares de Monty Python. Ok, então pronto, vamos lá provar isto. Isto é suposto ser um ensaio, vamos a isto, descontraído, não vamos expressar, mas vamos para os princípios. Então, ajoz. Então, tudo pronto? Muito pronto. Então, vai lá. Não, 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 não. Viver a vida sempre preocupado, passar o tempo sem adiculado, deixando seco, eu lhe disfrutado. Tengo prazeres em dias alternados, viendo sempre, vivendo estados, e por vezes bem desamparados. Tengo os meus cantos, e sempre regilhados, eu faço as coisas tão desmantilhado. Mas aqui em dias, vezes dispensados, vem lá cabeça, pontos desfocados, e desse mundo sempre agitado. Possível sonho, quando vai desamparado, ainda tem medo, por todos os afalados. Entra em nós, vem cá nos lados. Como é que eu fico, eu fico engrascado, com o novo mundo, de vez não vir ao lado. Não, não, não. Há vez não vir ao lado. E eu não ter de sair, e eu não ter de partir, e não ter de fazer o que eu queria ser, o que eu queria ter. E eu não ter de sair, e eu não ter de sair, o que eu queria ter. ... ... E ando sempre, Vive-nos estados, E por vezes bem desatarados, Vemos com os cantos, Vem sempre anunciado, Eu faço as coisas, Tão desafiado... Nó, Várias vós ia logo, E eu vou ter que sair, E eu vou ter que partir... Finalmente faz bem, Amém. 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 Está mesmo ali. Olha. ... ... ... ... Obrigado.